No universo, como algo tão pequeno pode ser a nossa maior morada? E como algo tão pequeno, como uma semente, pode transformar a agricultura? Em 2001, a chegada de um híbrido de milho mudou a forma de cultivar no Brasil. Desde então, o 30F53 se tornou uma paixão entre os agricultores e se consolidou como uma verdadeira estrela do agronegócio. Um dos híbridos mais importantes da história da Pioneer vai deixar de ser produzido. Esse não é o fim. É a imortalização do 30F53 na história da agricultura brasileira. Essa é a última sacaria de uma lenda. A geração que plantou o 30F53 sabe muito bem do que ele foi capaz. E a nova geração que está vindo, e que ainda virá, vai ouvir falar muito desse híbrido. O 30F53 está abrindo espaço ao futuro. As novas tecnologias. As novas transformações. O 30F53 vai estar para sempre presente. Será sempre um exemplo. Será sempre lembrado. A semente que brilhou tanto na terra. Agora, brilha no céu. Para lembrar os agricultores que as transformações fazem parte da jornada de quem busca o crescimento e a evolução. O 30F53 vai estar para sempre. Vamos ao passo a passo. O 30F53 vai estar para sempre presente. As novas mudanças mas firem.